Bate aqui, arruma-lhe! Por enquanto, o barulho é só da montagem da estrutura da edição de número 140 do Balanço Geral nos Bairros. Mas o barulho da montagem da estrutura vai ser substituído pelo barulho de boa música e alegria com mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros, que acontece aqui no Colina Azul, na Praça Sabiá, em Aparecida de Goiânia. Essa edição promete balançar a cidade. O senhor Antônio Ribeiro mora em frente à praça e garante que vai participar da edição especial do programa. E já está de olho nos prêmios. Quero ganhar tudo. O que tiver, eu quero ganhar tudo, isso é preciso. E você pode fazer como o Antônio, porque além de muita diversão, tem sorteios incríveis. A Irmão Soares vai sortear um caminhão de prêmios. A Enxovais Bem Me Quer vai sortear o Enxoval dos Sonhos. Já a Uni Evangélica vem com a Bolsa de Estudos EAD. Os supermercados Tatico vão sortear um ano de compras grátis. E a Novo Mundo também vai sortear um caminhão de prêmios, que no ano passado fez a alegria do Marcelo. Você ajudou esse caminhão de prêmios? O que mudou lá? Ajudou demais, né? Estavam reformando a casa. Já foi um impulso e tanto. Foi muito bom. Ajudou demais da conta. Para quem está assistindo, você recomenda participar? Recomendo em todos, que é verdade, viu? Além disso tudo, ainda vai ter um ônibus do Hemocentro para você poder fazer a sua boa ação. Vacinação, distribuição de mudas, cadastro para empregos, serviço de saúde, cadastro para castração de animais domésticos e brinquedos infláveis para criançada. As inscrições para concorrer aos superprêmios dessa edição poderão ser realizadas gratuitamente através dos cupons disponíveis nas lojas parceiras. Tatico, Novo Mundo, Irmão Soares, Bem Miquerem Chovais e Campus Evangelica.